Música Foi eu que cortei o pau Foi eu que fiz a jangada Foi eu que roubei a moça A cena encruzilhada Foi eu que cortei o pau Foi eu que fiz a jangada Foi eu que roubei a moça A cena encruzilhada Foi eu que cortei o pau Foi eu que fiz a jangada Foi eu que roubei a moça A cena encruzilhada Foi eu que cortei o pau Foi eu que fiz a jangada Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí